Música Hi guys! Prontos pra aula de hoje? Música Prontos pra aula de hoje? Música Como sempre, antes de começar com as novidades, vamos relembrar o nosso último encontro, let's go! Aprendemos a informar e perguntar as horas. Perguntamos através da expressão, what time is it? E informamos utilizando os números de 1 a 59, from 1 to 59. Vamos mais uma vez aos números redondos, 10, 20, 30, 40 and 50, ok? Lembram dos dois novos verbos que aprendemos? Can e have. Can é poder, have é ter. Então se você não pode fazer alguma coisa porque não tem tempo, basta dizer. I can't, I have no time. Aprendemos também where, onde e os dias da semana. Vamos relembrá-los? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ok? Tudo claro? All clear? There's a table here. Good, I'm hungry. What can we eat here? There are all types of sandwiches and they are all very good. Hmm, great! Pedro começa dizendo assim. There is a table here. Table. É mesa. Essa palavra eu acredito que vocês já conheciam por causa daquela velha expressão. The book is on the table. Porém, there is é uma expressão nova para a gente e ela é muito importante porque ela significa ter, não no sentido de possuir, porque aí a gente utiliza have, certo? Mas ter no sentido de haver. Há uma mesa aqui. Tem uma mesa aqui. Lembram do verbo can? Ele apareceu aí de novo. Observaram? What can we eat here? E apareceu seguido de um novo verbo. Eat. Essa é uma lanchonete que tem todos os tipos de sanduíche. Em que há todos os tipos de sanduíche. Como a Júlia disse. There are all types of sandwiches. Repararam como a palavra sandwich é muito parecida com a nossa sanduíche? Na verdade, fomos nós que acabamos abrasileirando aí. Oh, hello. Hello. How are you? How can I help you today? We want four sandwiches. Is there cheese in this sandwich here? Yes, there is. Are there lettuce and tomatoes too? Yes, there are. Are there onions? I can't eat onions. No, no. There are no onions on this sandwich. Okay. We want four of this one here. Are there french fries? Yes. All of our sandwiches have french fries aside. Great. Drinks? A soft drink, please. An orange juice, please. A milkshake, please. A milkshake for me too. Well, well. Vamos relembrar o que eles colocaram nesse sanduíche. Cheese, lettuce, tomatoes, onions. Oops. Lucas can't eat onions. So, there are no onions in this sandwich. But, there are french fries. Apareceu de novo a expressão there is. E também a expressão there are. Sabe a diferença entre as duas? There is é singular. There are plural. Confiram. Are there lettuce and tomatoes too? There's a table here. Percebam que para perguntar, é só colocar o verbo to be no início da frase. Are there lettuce and tomatoes? Yes. There are lettuce and tomatoes. Are there? There are. Ah! Já estavam esquecendo de um novo verbo. O verbo to drink. Here they are. Mmm, yummy. Thank you very much. Great. You are welcome. Who is he? He's so familiar. Já tínhamos aprendido thank you e thanks. Agora os meninos utilizaram thank you very much. Nós utilizamos very much para reforçar o nosso agradecimento e torná-lo mais forte. É como dizer muito obrigado ao invés de um simples obrigado. E quando alguém nos agradece, também é gentil responder algo, certo? Quando alguém disser thank you para você, você pode dizer, you're welcome. Ou então só assim, welcome, que é mais natural ainda. Thanks. How much meat is there and how many French fries are there? Well, it's good for me. So here, they are all yours. Thank you. Wow, how much ketchup? Yeah, I love ketchup. Prestem bem atenção porque essa cena mostra uma coisa nova para a gente, que é a ideia de quantidade expressa através do how many ou how much. Mas como a gente sabe quando utilizar cada uma delas? Vamos tentar entender. Let's try to understand. How much meat is there and how many French fries are there? Percebam que quando ela fala em carne, ela diz how much. E quando fala nas batatas fritas, diz how many. Para a gente saber como usar, guarda assim. How many a gente usa para tudo aquilo que a gente pode contar. Água, por exemplo, a gente não conta. A gente conta copos de água ou garrafas de água. Carne também nós não contamos. Contamos pedaços ou fatias de carne. Resumindo. Para aquilo que eu puder contar, many. Para aquilo que eu não puder contar, much. Vamos ver mais exemplos disso. Bread. Pão também é incontável. Por exemplo, uma baguete. A loaf of bread. Ou uma fatia. A slice of bread. Ou um pedaço. A piece of bread. How many pieces of bread. Caso contrário, você diz apenas how much bread. Se tiver alguma dúvida, ask your teacher. Hey, wait. The bill, please. How much is it? Vocês viram que para perguntar quanto deu a conta, Júlia utilizou... How much is it? Utilizou how much porque dinheiro também é incontável. Well, well, well. We are almost at the end. E agora está na hora do nosso Green View. Na gramática, a novidade ficou por conta do there is e there are. Que nós vamos usar sempre que quisermos dar a ideia de haver ou existir. Vimos como responder a um agradecimento. Let's try. Se eu disser para vocês, thank you very much, vocês dirão, that's right. You're welcome, Carol. Very good, guys. Vimos também como dar a ideia de quantidade através do how many e how much. Bem, pessoal, mas a maior novidade de hoje ficou por conta do vocabulário. E lembrem-se que para a gente se comunicar bem em qualquer língua, quanto mais vocabulário a gente tiver, maior. Né não? Ok, teacher. Good luck. They're all yours. Grow in a new world, get to the top. Projave in English, that's how it starts. Lose your tongue and start to speak it. Learn a new way to do it easily. You can talk, you can sing, you can understand. English is the key to have the world in your hands. Grow in a new world, get to the top. Projave in English, that's how it starts. Growing a new world, get to the top. Projave in English.